Saca só o estilo do pai. Brabo demais, né não, bebê? Se você não percebeu, esse aqui é o Zoro 2, que é um óculos que eu fiz o review há algum tempo atrás aqui no canal, que ele tem conexão Bluetooth, tem os alto-falantes aqui nas ajes, enfim. Realmente me surpreendeu bastante, vou deixar aqui no card pra vocês darem uma olhada se vocês não viram ainda. E o mais interessante, meu bebê, é que nem todo mundo quer um óculos com alto-falante, e tá tudo certo. Tá aí, tranquilo. Realmente, cada um tem seu gosto, a gente respeita. E foi por isso mesmo que a marca mandou aqui, junto com esse óculos, o Hero 5, que é o fone TWS da State Sound. Meu amigo, realmente tem uma promessa um pouco diferente aqui. Vou começar tirando óculos aqui, né, senão não consigo nem ler. Então vamos começar aqui dando uma olhadinha nas features do fone de ouvido, né. A primeira coisa é que tem um premium sound. Ok, vamos ver aí a assinatura de som. Ó, isso aqui realmente é interessante. 40 horas de playtime. Cara, agora deve estar contando, né, porque não é possível, 40 horas é muita coisa. Eles devem estar contando aqui com o tempo que o fone vai carregar ali na caixinha, o que é super normal, tá bom? Muitas pessoas podem ver essa informação aqui e achar que é máfia da empresa, mas todo mundo faz isso. Eles colocam o tempo total de bateria com você carregando ali na caixinha. E ainda assim, 40 horas é coisa pra caramba. Bom, além do mais, você consegue atender chamadas e ouvir música em estéreo. Eu não sei com relação às chamadas, tá? Mas com música, todo fone faz isso, não é nenhuma novidade. Vamos ter aqui também comandos de voz. Ele também vai ser um pouco confortável pra você colocar ali na sua orelha. Pô, show de bola. Vamos ver, porque eu também sou muito chato com fone intraauricular. Então vocês vão ouvir aqui desde já se realmente eu achei confortável ou não. Uma outra coisa interessante aqui é que ele vai ter LED. É o primeiro fone TWS com LED que eu vou testar aqui. Apesar de ser uma parada bem discreta. Porque algumas pessoas podem ver bem e outras não, né? Eu acho ok. Eu acho que tem que tentar aqui pra ver qual é. E pra terminar aqui as características, eles também estão dizendo que você tem um range de 10 metros à distância do fone pra ele poder funcionar. Outra coisa também que eu não sei aqui deixar o meu comentário pra vocês, se é maneiro, se não é. Porque eu nunca vi isso aqui escrito na caixa de fone. Então vamos lá. Tirar aqui essa parte de cima, tudo muito bem encaixado. Inclusive, ó, vem aqui tudo... Toda a parte de instrução que vocês estão vendo aqui tá tudo em português bonitinho, tá? Realmente bem interessante. Ó, o design da caixinha também parece ser bem bonito. Parece não. É bem bonito, né? Tô com o negócio na mão com o que eu tô falando. E é interessante porque ele ao mesmo tempo é minimalista e tem um design aqui bem legal, né? Porque geralmente quando uma parada é muito minimalista fica um negócio meio esquisito. E aqui não, a gente tem coisa interessante. Vou dar o zoom aqui com vocês já já. Vamos só terminar aqui na caixa rapidinho. E aqui dentro a gente encontra o cabo pra carregar USB-A pra USB-C, né? Pra você colocar aqui e carregar bem mais rápido. Difícil de abrir isso aqui, hein? E tudo isso pra mostrar só as almofadas extras que vem aqui com o fone, tá? Se você não se sentir confortável com a almofadinha que vem de base, você pode trocar. Porque muito provavelmente é porque todo mundo aí tem uma orelha diferente. Ninguém tem orelha igual. Olha aqui o que eu comentei com vocês, ó. Só uma linhazinha vermelha aqui. O logo da marca bem aqui na frente. E tá tudo certo. Tem no máximo um botãozinho aqui, né? Que deve ser pra você poder parear também. Não tenho certeza. Mas fora isso, show de bola. Bem simples, bem bonito. Aí, ó. Fonezinho aqui dentro já. Design também bem interessante. Inclusive é uma das pouquíssimas marcas que eu vejo que na parte interior aqui da caixa dos fones não é tudo brilhante. Só aqui nessa parte de cima. O resto é tudo fosco. Bem legal e bem diferente, né? Isso tem uma parada diferente aí das outras marcas. Agora vamos ver como é que esse negócio fica aqui na orelha. Porque parece ser bem discreto. E aí, ó. Tô bonitão? Não! Ele é só um pouquinho longo, né? Mas tá show de bola. Inclusive, ó. Eles falaram que a borrachinha era confortável aqui, né? No design. E realmente dá um certo conforto sim. Não tem nada pra comentar, não. Já dá pra ver aqui o LED do fone funcionando, né? Que na verdade é verde. Não é... Não sei se tem duas cores, ó. Fica só verdinho aqui. E só tá acendendo uma ponta. Essa daqui, né? Eu não sei se tá com bateria nos dois lados. Vamos ver isso aqui agora. Eu acabei de parear aqui os dois lados do meu telefone. Por mais que tivesse uma luz só acendendo, ele pariu os dois. Então tá show de bola. Dá pra gente poder fazer o teste. Inclusive, eu vou começar com uma música aqui que tem um pouco mais de grave. E depois eu vou alterando o estilo e vou comentando aqui com vocês. Deixando aqui pra já o volume em 50%, né? Vamos começar por baixo. E aí eu vou dando meus comentários. Bom. Com o volume no máximo, ele dá uma distorcida. Agora, deixa eu botar aqui mais ou menos 80%. Até em 90% aqui, mais ou menos, né? De olho no celular. Mas até em 90% o som fica ok. Mas se for pro 100%, estoura. Tô tranquilo. Acho que já dá pra dar um pause aqui. Dar uma visão pra vocês. Em 50% o som tá ok. E até 90% ali, né? Até você quase completar a barra do seu celular, o som tá numa boa. O que eu não entendi é como que em 100% começou a dar uma estourada. Honestamente, eu já não sei dizer pra vocês se é o meu celular, se é a música de repente, né? Ou se é o fone de ouvido. Eu vou mudar aqui o estilo. Vou deixar aqui daqui a pouco. Acho que já dá. Eu vou até deixar em 100%, né? Fica mais fácil. E agora eu vou botar alguma música aqui diferente pra ver se vai dar a mesma parada. Vamos ver aqui. Nesse caso aqui, eu tô com uma música que ela tem muito mais médio. Médio, grave um pouquinho. E agudo, né? Ela não tem muito grave. O agudo aqui tá um pouco mais alto, mas eu não acho, tipo assim, tão desconfortável. Vou sair do máximo aqui agora. Pera aí. Bom, cara, assim, na hora do 100%, tá tudo bem reguladinho até. As vozes estão bem claras, os instrumentos também. Os graves também não são exagerados. Eu acho que tá muito bem balanceado aqui. Vou colocar uma terceira música. Vou pro rock aqui, né? E aí eu consigo passar uma visão global pra vocês, né? Porque eu já fiz grave e médio, agora eu vou pra uma coisa bem mais aguda. Então, assim a gente consegue bater o martelo aqui numa boa. Mais uma vez, até mais ou menos ali 90%, tá show. Vou jogar em 100 aqui agora. Assim, pessoal, agora que fica aquela dúvida na cabeça. Será que o distorcido, ele tá no grave? Eu tenho uma tendência a pensar que sim. Por quê? Eu coloquei uma música com mais grave, né? No início, como vocês perceberam. E foi justamente nessa música que eu consegui notar essa distorção. Eu comentei com vocês aqui, né? Só deixando claro também, que eu não conseguia saber se era no agudo ou no grave. Só que aqui no rock é onde a gente tem muito mais médio e agudo. E também numa música um pouco mais pop ali que eu coloquei. E eu praticamente não senti essa distorção. Eu tenho uma tendência a acreditar que o problema tá no grave excessivo da parada. Aí, cara, fica a seu critério, na boa. Vou até testar aqui. Na verdade, eu ia botar aqui de volta, né? Pra encerrar o vídeo. Mas eu vou testar aqui os controles que tem por touch aqui. Esse negócio é bem reativo ou não. Pera aí. O pause e o play numa boa. Funcionou de primeira. Isso é difícil, hein? Deixa eu ver se consigo avançar aqui. Ó. O avanço da música também, na hora ela avança. Tranquilo. Pra mim, o mais importante é isso, né? Vai ter como você chamar aqui assistente. Vai ter como você fazer outras coisas. Mas o mais importante é play, pause, avança e volta. E honestamente, não tem o que criticar. E é isso, bebê. Cabe aí agora a você fazer o seu julgamento se você pode aguentar ou não a parada. Se vai ser uma coisa que vai te atrapalhar ou não. Porque aqui, honestamente, com relação ao toque, tá show. Médio, agudo, médio, grave. Beleza. Volume até 90% também, beleza. É só ir no 100% que ficou uma parada meio, meio pecado aí. Ficou, deu pra notar ali uma parada mesmo. Enfim, é isso. Se você quiser encontrar esse fone aqui com desconto ou também vários outros produtos, né? O primeiro link aqui na descrição é do meu canal no Telegram. Aonde dia sim, dia não, eu tô postando lá alguma coisa com desconto pra você poder comprar tranquilinho, sabe? pagando menos, show de bola, né? Então corre lá, se junta no canal. Se esse vídeo aqui foi legal pra você, você pode deixar o like e o comentário que ajuda muito na divulgação. Considere se inscrever aqui também pra não perder mais nenhum conteúdo. Inclusive, ó, ativa o sininho também que é uma boa. E no mais, eu vou deixando aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Por uma pena esse negócio do grave aqui. Grave é 100%, né? Deixando claro. Porque assim, eu vou ser honesto com vocês, é... Eu nunca vi um fone desse com uma qualidade no toque tão grande. Eu posso comparar aqui com tranquilidade aos AirPods. Olha só que isso é difícil, hein? Os AirPods são os fones que eu mais uso no meu dia a dia porque eu uso no trabalho, né? Fica ali escondidinho na marciota, né? Que lá no trabalho não pode, mas eu boto escondidinho e show de bola. E eu vou falar aqui assim, pode até ser. Se você não for uma pessoa muito chata com som, pode ser que você não perceba, mas eu achei meio chato isso. Principalmente porque eu sou um cara insuportável com som, gosto de música com grave, então certamente seria uma parada que me perturbaria. Agora, se não perturbar você, show de bola, né? Aí, pode ser que seja uma boa. Por que não? Ó, vou nessa, hein? Bude pra gravar, como sempre. Vocês aí que estão de vida ganha e eu vou lá trabalhar. Beijo!